Os amigos de infância do Marquinhos podem entrar, por favor. Tô falando, mano! É, tá louco! Ô, Marcos! É que filho, louco! É que pode ter... Vem aqui! Vem cá, vem cá! Porra! Tá piorindo, pode crer! Pode crer! E da moto, lembra da moto! Vai, deixa eu pilotar a moto! Deixa eu pilotar a moto! Cê é louco, tão! E eu dava umas porradas no capacete e ele no tanque da moto jogado. E eu, para, Marcão! Para, Marcão! É isso mesmo! É isso mesmo! Fala pra ele, fala pra ele que o meu apelido não é Marquinhos. É Marcão! E o Paulo sempre falava pra mim, mano, um dia cê vai conseguir. O Nandinho também falava, um dia cê vai conseguir, velho! Cê vai dar certo na sua vida, cê vai caminhar, cê vai parar com essa vida de louco aí, cê vai chegar no seu destino. E aí, os caras que falaram pra mim lá atrás, e hoje eles estão aqui, pra mim, lembrar deles numa matéria e ele está aqui, pra mim é uma honra, meu! Isso aí! Porque é o seguinte, depois que, em televisão tem muito disso, é uma porcaria esse tal do ego. Porque quando o cara vai pra televisão, esquece muita coisa lá atrás, não são apenas os parentes ou aquilo que viveu não. Mas, principalmente, aqueles amigos que ajudaram a gente a pegar algumas pedras. E é muito legal isso, quando a gente tem a memória fresca de quem são as pessoas, isso representa que a gente, que a gente mudou de casa, a gente mudou de, a carteira tá diferente. Feio, a gente, eu não caso não, mas ele fez botox, mas a alma dele continua mesmo. Então, significa que dentro, se você não esqueceu do Paulo e do Fernando, significa que aquele marquinhos humano tá aí dentro. É, a gente tem que lembrar das pessoas que jogaram na nossa vida sementes boas, né? Pessoas que estavam perto da gente, sempre lançando semente boa. A gente nunca pode lembrar daquelas pessoas que jogam semente ruim na nossa vida. Se a gente lembrar dessas pessoas, a gente não vai vencer, não vai avançar. E o Nandinho e o Paulo, a gente, esses caras só, na minha vida, só acrescentaram sementes boas. Só, vai lá, vai lá, meu, você vai conseguir, vai. Às vezes, quando eu tava lá no chão, largado, esse aqui, quantas vezes, meu, quantas vezes isso aqui me levou pra casa? Eu ruim? Só o fio, lembra? Lembra? Você também lembra? Você é doido? E aí, pra mim tá aqui hoje, falando isso pra eles, velho. A gente se mantinha contato há muito tempo, mas é difícil a gente se falar, a gente se vê, que eles moram longe. Esse aqui mora do outro lado, esse outro aqui mudou, também mora... Que lugar que tá morando mesmo? Mogi, é outro lugar que é longe. E aí, a gente se vê pela internet, vê isso só pelo Facebook. E aí, beleza, 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 muito tempo. E pra mim, vendo eles hoje, pra mim é uma honra estar vendo eles... Se aproximem agora... Paca o churrasco, Pizarra! Paca o churrasco! Olha... Tá quanto? Cala a boca! Isso aí fica quieto! Agora, se vocês emprestavam o dinheiro pro anão. Agora, se quiser pedir um dinheirinho, tá? Essa é a hora. Com juros? Hã? Com juros? Você emprestou dinheiro, Fernando? Sempre tivemos, vamos dizer, uma boa troca. É, Fernando, agora... Eu quero dizer que chegou a hora, porque os investimentos imobiliários... O anão... Você é louco! Ele é... Como eu imaginava esses caras virem... É o anãozinho das casas, tá? Ah, é, das casas! Tá bom? Muito bom ter provocado esse encontro entre vocês. Graças a Deus! Legal, Fernando! Legal, Paulo! Tá? E que vocês agora... Marcam o churrasco! Cadê? Leva eles lá pra sua mini casa! Tá bom? Tá bom! Obrigado! Tá feito? Tá feito! Agradeço! Muito obrigado, Fernando! Abraço! Paulo! Agradeço! Felicidade! Praíra! Prefere o Gugu! Obrigado, Record! Vocês são demais! Obrigado, gente! Pera aí, não vai embora não! Fica aí, meu! É!